Hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de frigideira, que é uma delícia, que é muito fácil de fazer e muito rápido. Então vamos logo lá aos ingredientes. Vamos precisar de dois ovos. Vamos colocar também meia xícara de açúcar. Essa minha xícara tem 200 ml. Vamos colocar 60 ml de óleo. Meia xícara de leite. Uma xícara de achocolatado, aquele que você usa para colocar no seu leite, que eu sei. Uma xícara de farinha de trigo. E vamos colocar também uma colher de sopa de fermento em pó. Agora você vai pegar aí aquela sua frigideira que você vai usar, vai colocar um pouquinho de óleo e vamos passar aqui em volta. Prontinho, gente. A minha frigideira já está pré-aquecida, tá? Vamos então colocar aqui a nossa misturinha que a gente fez. E agora é só a gente tampar. É só deixar aqui tampadinho que no máximo aí em 8 minutos vai estar pronto e eu vou mostrar para vocês. Gente, é super importante dizer que tem que deixar em fogo baixo. E enquanto o nosso bolo está ali no fogo, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui um brigadeiro de micro-ondas para a gente colocar por cima do nosso bolo. Vou colocar uma caixinha de leite condensado. Vamos colocar meia colher de margarina. Meia colher bem caprichada, né? E vamos colocar também duas colheres de sopa de achocolatado. Duas colheres bem caprichadas. Agora nós vamos levar ao micro-ondas por 4 minutinhos. E quando for na metade desse tempo, você retira para dar uma mexida, tá bom? Vamos lá. E prontinho, gente. Olha só. Já está pronto. Só esperando o nosso bolo. Vamos lá então ver como que está o bolo. Acabei de desligar o fogo. E o nosso bolo aqui de frigideira já está pronto para desenformar. Vou desenformar e mostrar aqui o resultado para vocês. Prontinho. Já desenformei aí o nosso bolo, tá? Agora vamos colocar por cima, gente. Aquele chocolate que a gente preparou no micro-ondas. Delicioso. Olha só. Agora é só jogar por cima do bolo. E prontinho, gente. Olha só. Aqui está o nosso bolo de frigideira, gente. A criançada vai ficar no teu pé até terminar para ela comer esse bolo. Com certeza, gente. Porque é uma delícia. É fácil de fazer. É prático. Rapidinho você faz. E, gente, vou cortar aqui um pedacinho para mostrar para vocês, tá bom? E já vou dizer, gente. É um cheirinho super agradável, super gostoso. E se a família gosta de bolo, com certeza todo mundo vai aprovar. Olha só, gente. Bolo super molhadinho, como vocês podem ver. Super gostoso, gente. Isso é uma delícia. Olha só. Hum, muito bom, gente. E esse foi. E essa foi a nossa receitinha de hoje, gente. Uma delícia, uma maravilha para você fazer aí na sua casa para a família, tá? E se vocês gostaram da dica de hoje, vai deixando aqui aquele like que ajuda bastante a gente, tá bom? Deixa o teu like. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, tá? Se inscreve e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo nosso. Que todo dia tem vídeo aqui para vocês, tá bom? Gente, olha só. Fala a cidade que você está falando aqui nos comentários que eu quero saber até onde chegou esse vídeo, gente. De onde que você fala, tá bom? Beijo. Compartilha. Ó, não esquece de compartilhar esse vídeo aí com a família, tá bom? Compartilha com a família aí nas suas redes sociais. Grupo da família. Todo mundo vai adorar, gente. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.